Salve, pessoal! Precisamos falar sobre Lima Barreto. Então, eu trouxe aqui um resumo da carreira do Sr. Lima Barreto. Vou falar um pouquinho dele. É um autor muito importante. Nasceu em 1881, no Rio de Janeiro. E foi um cara que... Muita gente, quando fala de Lima Barreto, gosta de falar da vida dele, principalmente da coisa dele ter parado no sanatório, no manicômio lá. Então, a gente não vai abordar esse fato, porque esse fato é de vida pessoal dele. E a obra dele é muito importante para o país, além da vida pessoal. Geralmente, no Brasil, tem um fator que eu chamo de síndrome de novela. Todo mundo fala da vida pessoal de todo mundo e acaba não falando a respeito da obra. Então, aqui, nós vamos abordar um pouquinho nesse programa, né? Esse especial aí. Precisamos falar sobre Lima Barreto. Nós vamos falar um pouquinho da sua obra. Saiu recentemente, já tem algum tempo, né? Tão recente assim. Uma edição da Pinguim, Companhia das Letras. São várias edições, quase de bolso, né? Eu não sei se eu chego a chamar isso de bolso, que são essas edições aqui, ó. Muito bonitas. Eu gosto muito das cores que foram usadas. Do jeito que foi feita a edição, né? Eu acho muito importante. Principalmente porque separou os livros ficcionais, né? Como ficção mesmo. Não pôs aquela coisa sociológica, blá, blá, blá. E também colocou notas a mais, notas da época, notas referenciais do período em que Lima Barreto escrevia. Lima Barreto era um autor muito importante no Rio de Janeiro, né? Ele não teve tão destaque porque, afinal, ele era negro. Então, você imagina se os caras iam deixar ele ter um destaque do jeito que ele precisava. Mas ele escrevia nos folhetins, né? Escrevia no Jornal do Comércio. E ali ele publicou em capítulos os seus livros. Ele conseguiu, apesar de todo o preconceito, apesar de toda a coisa da época, a gente se imagina, mais de 100 anos atrás, a gente viveu... Tem livros do Lima Barreto, por exemplo, que foram escritos em 1911, gente. Então, você imagina naquela época você publicar um autor negro publicando coisas que mexiam com o teor social também, porque ele é um cara que sempre mexia nesse tema, ele é um cara que sempre estava batalhando nesse tema, né? Então, bom, o primeiro livro que eu vou indicar dessa coleção é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, certo? É um livro muito, muito importante mesmo. Ele também foi publicado nesse Jornal do Comércio, em partes, né, mano? É um livro que traz um prefácio do Oliveira Lima, que é um estudioso aí da obra do Lima Barreto, certo? Que foi um prefácio publicado aí na Folha de São Paulo, em 1916, por ocasião da primeira edição desse livro. Então, porra, já tem isso. E tem os artigos da Lilian Moritz Schwartz, os artigos que investigam o cenário social e político do romance a partir da leitura do caderno de anotações dele, do autor, certo? Então, vale muito a pena você ver, começar, de repente, por Triste Fim. Aí, a gente tem Recordações do Escrivão Isaías Caminha, né? Porque, olha só um trecho desse livro, né? Um trecho desse livro. As Recordações do Escrivão Isaías Caminha é um romance também. E, ó, a tristeza, a compreensão e a desigualdade de nível mental do meu meio familiar agiram sobre mim de um modo curioso. Deram-me anseios de inteligência. Rapaz, imagina aí, só mais cem anos também, certo? Ele é muito atual, ambientado no Rio de Janeiro, começo do século XX, certo? É um livro de estreia, do Lima Barreto, narra aí a trajetória de um jovem negro, culto e inteligente, que, embora tenha todos os atributos para serem inseridos na sociedade, é massacrado pelo preconceito racial. Então, olha só, gente, você que gosta de literatura, que, de repente, não mergulhou no Brasil real, vale muito a pena ir para essa obra de ficção, mas que narra, que tem uma conversa muito bonita com o seu tempo. Aí tem Clara dos Anjos também, que é um dos livros mais conhecidos do Lima Barreto, embora pouco lido. Como eu falei, muita gente aborda aí a parte de vida do Lima Barreto, a parte de vivência, de sofrência dele, mas não aborda, muitas vezes, a sua obra literária, o seu valor. Lima Barreto, para mim, é um dos dois autores mais importantes do Brasil, e ele está lado a lado com o Machado de Assis. Então, se você quer ler um grande clássico, quer ler um livro que vai somar muito na sua vida, escolhe um livro do Lima Barreto, né, mano? Os subúrbios é o refúgio dos infelizes, os que perderam o emprego, as fortunas, os que faliram nos negócios, enfim, todos os que perderam a sua situação normal vão se caminhar lá, vão se aninhar lá. Nossa, também traz trechos aí da Beatriz Rezende, que é a maior estudiosa de Lima Barreto que eu conheço, é a Beatriz Rezende, né? A Lúcia Miguel Pereira e Sérgio Buarque de Holanda, que falam dos diversos aspectos da escrita do autor também. Tá bom? Uma edição aí, ó, de bolso, facinho de você conseguir, uma coleção bonitinha, eu não sei se tem mais volumes, vocês têm que pesquisar aí também se tem mais volumes, porque o tio não teve tempo de pesquisar tudo, beleza? Como eu não pesquiso, não sou muito de pesquisar, né, mano? Eu falo um pouquinho das coisas que eu leio, das coisas que eu tenho, um pouquinho dessa vivência, né? Aí, como eu falei pra vocês também, da Beatriz Rezende e a Rachel Valença, elas organizaram, né, a Beatriz Rezende, pra mim, a maior estudiosa de Lima Barreto que eu já conheci, né, conheci ela pessoalmente, fizemos palestras juntos, Lima Barreto, toda a crônica. Olha essa edição aqui. Isso aqui, gente, é toda a crônica do Lima Barreto, ó. Olha como é pesado. Isso aqui foi feito pela editora Agir, não sei se se encontra facilmente, ele vem até num box legalzinho, transparente aqui, ó. Certo? Os lombadeiros aqui gostam, tem lombadeiro de livro também pra caramba, né? Mas, ó, é uma edição muito bonita. E essa edição aqui, eu usei até pra fazer uma preparação de texto que eu ia fazer uma edição do Lima Barreto pela Ser o Povo. Acabou não rolando, né, por motivos financeiros, claro, né, mas aqui tem falando dos tais higienistas, tem falando da época do preconceito, como são crônicas, ele tá muito afiado, é uma obra que vale muito a ver. Um volume, ele traz aí de 1919 a 1922 e o outro volume traz de 1890 a 1919. Então, um complementa o outro, certo? Toda a crônica do Sr. Lima Barreto tá aqui, vale muito a pena ver, vale muito a pena você comparar esse estudo, aí já é se você quer mergulhar mesmo na obra, né? Inclusive, tem uma crônica aqui que eu achei, que eu lia nas minhas palestras durante anos, que é uma crônica que ele tá dentro de casa, comentando sobre ser o autor ou não, que conversava muito comigo. Agora, em níveis de curiosidade, né, lembrando, se você não pôs um joinha aí, coloca um joinha aí, mano, a gente tá falando de livro, bagulho e tal, vai lá, mina, mona, compartilha esse vídeo aí também, faz o canal crescer, beleza? Eu não gosto muito de ficar pedindo não, porque os caras abrem vídeo pedindo, fecham vídeo pedindo, mas, mano, dá uma moral pra nós também, né? Mó tanto pra fazer o vídeo aí muitas vezes, parar o dia pra fazer o vídeo, certo? E aí eu trouxe duas coisas legais pra vocês verem aqui, sabe? Eu sempre trago uma coisa bacana da minha coleção pra vocês verem, né? Essa aqui é a Clara dos Anjos, edição, olha só, eu vou mostrar pra vocês que o negócio, ele tá bem velhinho, mas as páginas estão todas durinhas ainda, né? Então tá um livro assim que, pela idade dele, 1950, tá bom, não tá? Fala a verdade, ó, tá bonzinho, tá um pouco amarelado pelo tempo, né? Essa é a edição de Clara dos Anjos, né? De 1950, aqui, ó, e tem uma nota do autor bem bacana aqui, ó, uma nota do autor que depois não saiu nas outras edições, e essa aqui é a Numa e Ninfa, é uma edição também rara, do período, né? Que o Lima Barreto tava, é, pós fazendo os seus lançamentos, essa aqui eu acho que é de 1948 ou 1950, e quando eu li essa edição eu li num cuidado, ah, essa é 1950, certo? A Numa e Ninfa, que é outro romance que a gente não comentou dele, e esse aqui é 1948, que é a Clara dos Anjos, são as edições que caiu na época, com esse papel, né? Com essa capa aqui toda estilizada e tal. Aqui fala um pouquinho das obras do autor na época, né? O Triste Fim, a Recordações do Escrivão Isaías Caminha, a Numa e Ninfa, que é um romance aí da vida contemporânea, né? Também dele. Vida e Morte, de MJ Gonzaga de Sá, Esse Eu Não Li, e Clara dos Anjos, né? Bom, gente, tá aí, eu não vou nem me estender muito, o vídeo não precisa ficar longo, Lima Barreto é um autor importantíssimo, pra se falar dele, a gente precisa falar mais dele, né? É um cara que também publicou sua obra, de mão em mão, começou a vender também sua obra, quando enfrentou outros momentos difíceis, então é um cara que veio antes de, do Plínio Marques fazendo isso, é um cara que veio antes do João Antônio também, né? É um cara que veio antes de toda essa fase da literatura marginal, eu diria aí que é o nosso grande vovô da literatura marginal, beleza? Então diga o que vocês acharam desse vídeo aí, comentem, se você já leu Lima Barreto, já teve acesso a alguns dos seus textos, tanto em crônicas como no romance, né? Conto nos contos também, vale a pena muito você ir num conto, se você quer começar, tá bom? E vamos falar. É nóis!